Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre algo muito interessante, pessoal, saindo um pouco do que sempre falamos de finanças, mas uma questão social, mas que com certeza vai gerar muito debate aqui no canal, é uma questão relacionada ao que seria preciso para mudar a nossa sociedade, pessoal, se tudo isso que estamos passando, tanto o problema econômico quanto o problema de saúde, seria então suficiente para mudar ou para bem ou para o mal. Encontramos aí então uma matéria muito interessante que vimos aí em uma rede muito famosa, mas vamos nos concentrar no site que tem tudo muito bem documentado, o link está na descrição para quem quiser ver a matéria inteira, então está realmente muito interessante, pessoal, vejam esse quadro aí, um quadro terrível, evitamos falar o nome que é o triunfo do óbito, vamos usar um sinônimo de Peter Bruegel, o velho, muito legal esse quadro também e ele fala exatamente sobre isso. Maravilha, pessoal, antes vejam aí o gráfico da correlação entre ouro, bitcoin e o S&P, então muito interessante, trouxemos aí para falar que o nosso próximo curso vai ser exatamente focado nas correlações, vamos usar como exemplo ativos financeiros, mas novamente, nossos cursos não são voltados nem para tecnologia, nem para finanças, então está na descrição, tanto o curso introdutório explicando o que é exatamente a análise preditiva, quanto o módulo principal também, já com um modelo na comunidade mundial de dados, então está muito legal, quem quiser um descontinho, basta entrar na nossa comunidade, tanto a comunidade interativa no WhatsApp, basta mandar um e-mail, como na comunidade de leitura do Telegram, então está tudo aí, pessoal, e para quem faz parte também da nossa querida comunidade Paga no Patreon, uma comunidade aí com conhecimento financeiro, mas não é de forma alguma, indicação de compra e venda de bens e ativos mobiliários, temos conto muito maior. Maravilha, pessoal, então vamos diretamente aí, né, sempre trazemos alguma coisa no comecinho do vídeo para dar uma relaxada e olhem aí, né, o investidor da depressão admita, esse cara foi quem mais te ensinou sobre educação financeira, então para quem não conhece, né, o pai aí do Chris, da série Todo Mundo Odeia o Chris, que é a história do Chris Brown, um humorista norte-americano aí muito bacana, e o otimista oficial também, o que é mais gostoso de ouvir? Faça um trade e compre um Playstation 5, faça um trade e pague seu almoço, faça um trade e compre um tênis, ou investimento é longo prazo, separe uma parte do que você ganha e invista, planeje seu futuro, entendeu porque está cheio de golpista? Gente, é incrível, incrível como realmente, né, o nosso canalzinho aí nunca vai ser um canal grande, exatamente porque nós somos chatos, né, nós combatemos aí esse tipo de pensamento, ah não, todo mês eu estou levando um aqui, tá bom, você vai levar todo mês e quando você perder, né, o quanto você vai perder? Então, exatamente o foco do nosso canal começou lá atrás com a questão de tentar influenciar os jovens, né, para guardar dinheiro, para antes de mais nada ter um ofício bacana, por isso que a gente fez aí tanto trabalho, né, tivemos tanto trabalho para fazer esse curso também, para as pessoas acordarem para um ofício que traga um retorno antes de mais nada, antes de qualquer investimento, poupar aquilo que ganha e só lá na frente, então, começar, né, a fazer alguma coisa de investimento, não, não, de forma alguma, as pessoas querem, né, pegar 100 reais, colocar ali numa mágica e tirar 200 para ir comprar, então, né, um jantar aí num japonês. É incrível, pessoal, é incrível. Então, isso realmente fazemos questão, né, de salientar que o nosso canal é focado, sim, no trabalho a longo prazo, no estudo a longo prazo, de forma alguma, queremos aí que as pessoas façam esse tipo de coisa que, de novo, né, ao longo da vida, apenas tira o dinheiro. Maravilha, gente, aí trouxemos também uma questão muito interessante, hein, para as pessoas que gostam aí, né, de Bitcoin, uma informação realmente muito relevante, o Bitcoin é realizado, então, a volatilidade caiu para o nível mais baixo desde março de 2017, olhem só, hein, mas permanece elevado, claro, né, em comparação, por exemplo, com o ouro, mas essa questão é muito importante, pessoal, porque exatamente o que impede, né, muitos investidores ainda de adquirir o Bitcoin, óbvio que um cara aí que tem, né, um grande patrimônio, não tem como ele colocar uma parte considerável e ter uma volatilidade da forma que é o Bitcoin. Então, sem dúvida alguma, que voltando aí, né, o nível de baixa volatilidade de muitos anos atrás, isso já dá mais um incentivo, principalmente no momento onde os bancos centrais, né, estão fazendo tanta porcaria, lá no começo do nosso canal a gente falou que realmente o Bitcoin tinha, né, que fazer exatamente essa correlação que a gente sempre fala e as pessoas brigam conosco, né, vocês não sabem o que você está falando, não sei o quê, porque nem sabem exatamente o que é correlação, as pessoas confundem correlação com regra de três, é uma coisa medonha, né, então, como o Bitcoin não tem essa correlação, lá atrás nós falamos que, sem dúvida alguma, o motivo mais forte de se investir, né, numa criptomoeda seria exatamente o mar de bobagens que os bancos centrais estavam fazendo e aí está. Gente, sem dúvida, sem dúvida, toda essa injeção de dinheiro, né, está sim influenciando em muito essa questão do Bitcoin. Então, diminuiu um pouquinho o tamanho da volatilidade dele que afasta, infelizmente, muitos investidores e aí também uma outra notícia muito legal para a gente ter, né, uma visão de como o mercado ainda está com riscos que a gente nem imagina, gente, nem imagina, hein. Pelo menos cinco bancos chineses e duas firmas fiduciárias realizaram reuniões de emergência durante a noite, isso, né, é de sábado, para discutir sua exposição à China Evergrande, a incorporadora imobiliária, montadora elétrica, operadora do Parques Temáticos, super endividada que está enfrentando uma crise de confiança do investidor. Então, por que a gente trouxe isso, né, pessoal, imaginem aí, e isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar, o tamanho, né, dos problemas aí que não são reportados por esse grande país asiático. Então, apenas, né, com aquilo que a gente tem acesso, que são exatamente os lucros das empresas de capital aberto do Ocidente, as dívidas enormes das nações, nós já temos informações suficientes para saber o quanto o mercado está quebrado. Então, imaginem mais esse risco, né, essas empresas aí desse país, que com certeza muitas já estão insolventes, mas simplesmente não aparece, né, devido a toda manipulação de mercado que tem. Se uma coisa dessa, pessoal, né, vier finalmente à tona, definitivamente é algo que pode sem levar à segunda queda aí que a gente sempre fala, que virá do mercado financeiro. Não é trampzinho, né, com problema, não, 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 é uma grande quebradeira no sistema financeiro que vai levar a essa segunda queda. Maravilha, pessoal, então vamos falar do que o Morfeu está falando, né, vejam aí, pessoal, então, esse estudioso, um professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Shudel está lançando o livro The Great Leveler, O Grande Nivelador, para explicar o que chama dos quatro cavaleiros do apocalipse. Calma, gente, não tem nada a ver com religião, é economia. Muito importante, pessoal, a gente às vezes coloca, né, matérias antigas, mas que de forma nenhuma, por ser antigo, né, anula a relevância. Então já estamos deixando bem claro que é uma matéria de 2017, mas é inacreditável o quanto bate com os dias que estamos vivendo. Então vamos ler aqui rapidinho o que ele fala e depois a gente conclui com o nosso comentário. Sua tese, historicamente, a desigualdade só foi revertida profundamente, hein, gente, profundamente através de processos violentos. Quais são eles? Olha só, gente, o longo prazo mostra dois mais efetivos. Então, o colapso do Estado e doenças epidêmicas severas. Hum, olha só. Se riqueza e privilégio estão relacionados ao poder de um Estado comandado pelos ricos, destruí-los significa empobrecê-los e, assim, reduzir a desigualdade. É algo que pode ser observado por milhares de anos nos Estados pré-modernos, que entraram em colapso com o Império Romano. Nas doenças, a lógica vem de um certo equilíbrio entre terra e trabalho. Se você tem uma epidemia que mata um terço das pessoas, isso reduz a força de trabalho e aumenta o valor desses trabalhadores na forma de salários, enquanto desvaloriza terra e outros ativos fixos. Enquanto isso dura, torna os ricos menos ricos e os pobres menos pobres. Olha que interessante. É algo que não aconteceu muitas vezes, mas há exemplos como a peste negra e as doenças nas Américas depois de Cristóvão Colombo. Esses mecanismos foram substituídos no século XX. Então, basicamente, pessoal, os quatro cavaleiros aí que ele falou, é o que? Ele comentou que são, em primeiro lugar, as grandes guerras, em segundo lugar, as grandes revoluções, em terceiro lugar, o grande colapso de Estados e, em quarto lugar, exatamente, problemas de saúde. Por que isso acontece, pessoal? Exatamente porque tira, e vejam, gente, entendam isso, né? A única forma, realmente, de você tirar a elite dominante é com problemas. Mas, infelizmente, com problemas que causam muitos óbitos. E hoje, né, ele foi questionado. Então, isso que a gente tá passando, pode ser um novo nivelador? Ele falou, não. Não, não e não. Para um problema de saúde realmente alterar a sociedade, ele tem que causar muitos óbitos, gente. A guerra faz isso, as revoluções também, os colapsos de Estado, idem, e muito mais, então, os problemas de saúde, mas que levam a muitos problemas aí, muitos óbitos. Se não tiver, gente, muitos óbitos envolvidos, não muda. Nem para melhor, nem para pior. E vejam que interessante também, ele fala sobre a América Latina. Há como reduzir a desigualdade de forma significativa por meios não violentos? Ou menos, né? Ele falou. Depende do que você chama de significativa. Se você procurar reduções grandes e dramáticas de desigualdade, a resposta parece ser não. Se procurar flutuações, pode assar exemplos em vários países. O próprio pessoal aí da América Latina, então, entre 2002 e alguns anos atrás, era exemplo mais interessante. Porque em vários países, a desigualdade caiu consideravelmente e sem fatores que eu citei. Mas muita calma lá, né, pessoal? Com certeza, assim, quem vê de fora, né, não conhece bem a história do Brasil. A gente já comentou que fizemos um trabalho no passado sobre isso. Sem dúvida que não teve, né, olha que interessante, muitos óbitos, como ele comentou. Mas tivemos, sim, o colapso do Estado, certo? Nos anos 80, o Brasil colapsou, né? Tivemos ali a inflação galopante, os cortes do zero, que a nossa economia estava falida, né? E, claro, a nossa mudança de desigualdade foi muito pequena, perto, por exemplo, do que ocorreu na Europa pós Segunda Guerra. Tá certo, pessoal? Então, vamos ter isso em mente, pessoal, por incrível que pareça, né? Essa é uma notícia positiva, porque tem muita gente que está pirando aí de loucura, né? Que um monte de coisa nova vai vir. Não, gente, não. Se você não tirar a elite dominante por óbito, sim, infelizmente, a coisa não muda. Maravilha, pessoal, então muita calma, né? Vamos parar aí de surtar, de fazer coisa doida, porque, sim, vamos ainda passar por problemas muito graves financeiros, mas nada perto desses cavaleiros aí do apocalipse que esse estudioso fala que, sim, vai completamente ao encontro do que nós aqui, pelo menos, achamos. Maravilha, pessoal, aí pra fechar, vejam aí o que falamos no nosso Instagram. Então, chegou aqui, né? O livro 5 dessa coleção maravilhosa, Histórias de Heródoto, né? Tem a musa aí Terpiscori, Terpiscori, muito boa, né? A musa aí da música. E é exatamente isso, pessoal. Essa coleção é sensacional. Nós realmente estimulamos as pessoas aí a comprar. Óbvio, né? Não ganhamos nada. É simplesmente pelo prazer mesmo da leitura. Nós até temos contato com a Maria Aparecida de Oliveira, que é exatamente a tradutora. Olha, essas obras aí têm muitos comentários, diz muito sobre a civilização grega. O Heródoto, né? Que foi o, dizem, né? Foi o primeiro historiador aí do Ocidente e ele fez exatamente isso. Ele era grego e saiu viajando o mundo, então passou ali pelo Egito, passou pelos medos, né? Que hoje conhecemos como persas, exatamente por isso que chamava guerras médicas, né? Eles conheciam os persas, então, por medos. E aí ele fala muitas coisas interessantes de muitas civilizações. E o mais incrível, né, gente? Os únicos que eles consideravam civilizados eram os egípcios. Olha que legal, né? Todos os outros eles chamavam de bárbaros. E eles explicam exatamente por quê. Como já falamos aqui, haviam muitos cultos terríveis que exigiam sacrifício, que exigiam rituais aí sexuais para não sermos aí censurados pelo YouTube. Então, essa coleção realmente é sensacional. Vejam o nosso Instagram, que a gente dá uma passada ali por todos. Esses livros estão sendo lançados, infelizmente, um por ano. Tem 12 o total. Mas a arte, os argumentos, as inscrições são sensacionais, pessoal. Realmente vale muito a pena. Maravilha, pessoal. Então, que bom, né? Na segunda-feira aí o nosso vídeo da manhã foi tão triste. Pelo menos conseguimos passar aqui agora uma mensagem bacana. Vamos com muita calma. No final das contas, tudo se ajeita. E é isso daí. Quem não faz parte ainda das nossas comunidades, mande e-mail, entre no link, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal. Um grande abraço! Tchau, tchau, tchau!